O Soldado do Morro Minha condição é sinistra, não posso dar rolé Não posso ficar de bobeira na pista Na vida que eu leve eu não posso brincar Eu carrego uma 9 e uma HK Pra minha segurança e tranquilidade do morro Cipa, cipa, eu sou mais um soldado morto São 24 horas de tensão Ligado na polícia, volado com os alemão Disposição 100% até o osso Tem mais um pente notado no meu bolso E qualquer roupa agora eu posso comprar De olho grande no dinheiro Esquecem do perigo, a moda por aqui Sem sucesso, mantenho o olho aberto Quebraram mais um otário, querendo ser esperto Essa porra me persegue até o fim Nesse momento minha coroa tá orando por mim É assim, demorou, já é Roubaram minha alma, mas não levaram minha fé Eu não consigo me olhar no espelho Sou combatente, coração vermelho Minha mina de fé tá em casa com o meu menor Agora posso rodar do bom e melhor Várias vezes me senti menos homem Desempregado e meu moleque com fome É muito fácil vir aqui me criticar A sociedade me criou Agora manda me matar Me condenar e morrer na prisão Vira notícia de televisão Seria diferente se eu fosse Mauricinho Criado a sustagem e leite ninho Colégio particular, depois faculdade Não, não merece a minha realidade Sou caboclinho comum Com sangue no olho Com ódio na veia Soldado do morro Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marxinal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia Pronto para atirar Feio e esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mais um marxinal Eu tenho uma 9 e uma HK Com ódio na veia Pronto para atirar Eu digo um pelo poder Dois pela grana Tem vários caras que entrou só pela fama Plantou na boca tendo outra opção Não durou, quase nada Amanheceu no valão Porque o papo não faz curva Aqui o papo é reto Eu ouvi isso de um bandido mais velho Plantado aqui Eu não tenho um irmão Só o cospe chumbo que tá na minha mão Como um pássaro Que defende o seu ninho Arrebento o primeiro que cruza meu caminho Fora da lei, chamado de elemento Agora o crime que dá o meu sustento Já me desmola Já me humilhei Fui pisoteado Só eu sei o que eu passei Eu tô ligado Não vai justificar Meu tempo é pequeno Não sei o quanto vai durar É pior do que pedir favor Me arruma um emprego Eu tenho frio pequeno Seu doutor Fila grande Eu e mais 300 Depois de muito tempo Sem vagas no momento A mesma história todo dia é foda É isso tudo que gera revolta Me deixou desnorteado Mais um maluco armado Eu tô ligado Bolado Quem é o culpado Que fabrica guerra E nunca morre por ela Distribui a droga Que destrói o Brasil Fazendo dinheiro Como a nossa realidade Me deixarão entre o crime e a necessidade Fez puto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Fez puto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma 9 e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar A violência da favela Começou descer pro asfalto Foi homicídio Sequestro Assalto Quem deveria dar a proteção Invade a favela De fuzil na mão Eu sei que o mundo que eu vivo é errado Mas quando eu precisei Ninguém tava do meu lado Errado por errado Quem nunca errou Aquele que perde foto também já matou Me colocou no lado podre da sociedade Com muita droga Muita arma Muita maldade Vida do crime é suicídio lento Pango 1, 2, 3 Meus amigos lá dentro Eu tô ligado qual é Sei qual é o final Um saldo negativo Menos o marginal Pra sociedade contar Uma menos na lista E engordar A triste estatística De jovens como nós Que desconhecem o medo Seduzidos pelo crime Desde muito cedo Mesmo sabendo que não há futuro Eu não queria tá nesse bagulho Já tô no prejuízo Um tiro na barriga Na próxima batida Quem sabe levam minha vida E vou deixar o meu pivete sozinho Com tendência a trilhar meu caminho Se eu cair só minha mãe vai chorar Na fila tem um monte Querendo entrar no meu lugar Não sei se é pior virar bandido Ou se matar por um salário mínimo Eu no crime Ironia do destino Minha mãe tá preocupada Seu filho está perdido Enquanto não chegar a hora da partida A gente se cruza nas favelas da vida Veio esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Veio esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Veio esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Veio esperto com uma cara de mal A sociedade me criou Mas o marginal Eu tenho uma nova e uma hk Com ódio na veia Pronto para atirar Muita paz a todas as favelas do Brasil Com ódio na veia Obrigado.